E aí, beleza? Nessa videoaula nós vamos estudar aqui os músculos do pescoço. Vamos lá para o nosso programa 3D? Vou mostrar o primeiro aqui. Esse aqui é um músculo chamado externo cleidomastóide. Esse músculo é gigante. Esse músculo externo cleidomastóide vai ter origem aqui no manubro do externo, num terço medial ou num terço external aqui da clavícula. E ele vai subir aqui em direção ao processo mastóide e até a linha no cal superior. A função dele é fazer a lateral flexão do pescoço e a rotação lateral. Quando ele é usado unilateralmente e quando é usado os dois lados em conjunto, ele faz aqui a flexão do pescoço. Um outro músculo gigantesco aqui atrás, esse aqui é um músculo chamado de trapézio. O músculo trapézio vai ter a sua origem lá na linha no cal superior, no cal supremo. Ele vai descer aqui na linha até o ligamento no cal, vai passar pela cervical, nesse ligamento no cal. Depois ele vai passar o processo espinhoso de T1 até T12 aqui embaixo. Essa seria a sua origem. A sua inserção vai ser aqui no terço lateral aqui da clavícula, a crômio e aqui a espinha da escápula. Esse músculo tem muitas funções. Elevação do ombro, extensão da cabeça. Esses dois músculos aqui, tanto o esternocleidomastóide quanto aqui o trapézio, eles são enervados aqui para o nervo acessório. Outros músculos mais escondidos aqui no pescoço, eu vou tirar aqui o músculo esternocleidomastóide e vou retirar aqui também o trapézio de um lado. Esses músculos bem escondidinhos aqui, vou colocar eles aqui. Esses aqui são os escalenos, os três. Escaleno anterior, escaleno médio e aqui o último escaleno posterior. O escaleno anterior, ele vai ter a origem ali de C3 até C6, no processo transverso C3 e C6 e vai até aqui a primeira costela. O escaleno médio, ele já vai ter origem aqui no processo transverso de C1 até C7. Aqui não está mostrando C1, mas ele vai até C1 até C7. E a sua inserção aqui na primeira costela. Já o escaleno aqui posterior, ele vai ter a origem aqui no processo transverso de C5 e C6 e agora a sua inserção vai ser aqui na segunda costela. A função dele é fazer a lateroflexão aqui do pescoço. Ele é enervado ali pelo plexo braquial. Esse músculo aqui é enervado pelo plexo braquial. Beleza? Esses aqui são os músculos que estão aqui, que são relacionados aqui com o pescoço. Até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Valeu!